Pessoal, o Kevin McCarthy, republicano do partido do Trump, ganhou o cargo de presidente da Câmara lá nos Estados Unidos. Lá chama Speaker of the House, mas é a mesma coisa, é a presidência da Câmara lá nos Estados Unidos. Mas não foi fácil não, o que é raro, porque os republicanos, vocês lembram, conseguiram a maioria na Câmara. Por que demoraram tanto a eleger o representante deles lá? Vamos entender esse assunto, para entender o quanto o partido republicano está rachado por conta do Trump e de algumas outras pautas. E é importante a gente ver isso daí, porque isso pode indicar os problemas que Bolsonaro vai ter aqui também mais para frente. Essa notícia foi sugerida por Xandão Vai Te Pegar, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse rapaz aqui se chama-se Kevin McCarthy. E ele já era o líder dos republicanos na Câmara há muito tempo, desde a época do Trump. Só que vocês sabem, no último período do Trump e no primeiro período do Biden também, os democratas tinham a maioria na Câmara. Então, ele era o líder dos republicanos, mas ele era o líder da minoria. Quem era a Speaker of the House era a Nancy Pelosi, que era a presidente da Câmara lá pelos democratas. E o que aconteceu? Como a gente viu, tivemos a eleição dos midterms agora em 2022. Os republicanos retomaram a Câmara, mas tem aquela observação que a gente já falou sobre isso lá. Esperava-se uma onda vermelha muito grande. O pessoal achava que os republicanos iriam ganhar com muitas cadeiras a mais que os democratas na Câmara. E até imaginavam que ganhariam o Senado também. Só que isso não se confirmou. Ganharam na Câmara, é verdade, mas ganharam com uma margem pequena de quatro votos. Então, ficou complicada a coisa, porque aí o que acontece? Como é que é a regra para eleger o presidente da Câmara lá nos Estados Unidos? Você tem que votar. Aquele que tiver a maioria dos votos ganha, a maioria absoluta. Então, tem que ter 218 votos lá. Só que os republicanos, todos, todos os republicanos, tinham só 222. Então, você só tinha quatro votos que ele podia abrir mão e ser eleito. E o que aconteceu? Havia um grupo dentro do Partido Republicano que queria mais poder. Então, começou a usar isso para barganhar cargo e um monte de coisa. E, com isso, seguraram a eleição dele. Os democratas, por mais que estivessem também... Você sabe que os democratas também têm essa divisão. Tem a divisão entre o pessoal mais do centro ali e tem os democratas mais radicais. Mas, pelo menos, eles conseguem ser mobilizados a ponto de que, quando é a pré-eleição da Nancy Pelosi, todo mundo vota nela. Mesmo os radicais e coisa e tal, que não gostam da Nancy Pelosi, queriam outra pessoa. Mas eles entendem que é importante a pessoa assumir o cargo com força para poder ajudar justamente o Partido Democrata. Os republicanos, não. Os republicanos têm um grupo grande lá e, principalmente, um grupo mais ligado ao Trump, mas até que já anda criticando o Trump por conta de algumas posturas dessas. Inclusive, o próprio Trump saiu e pediu votos para o McCarthy e falou para parar com esse negócio, para votar no McCarthy mesmo. Ele é o representante dos republicanos, precisa ter uma liderança forte na Câmara e coisa e tal. Mas, enfim, esse grupo chamado Freedom, que tinha uns 18 a 20 congressistas republicanos, simplesmente se recusou a votar nele. E, com isso, olha só, aqui está na 11ª eleição que ele perdeu, porque não chegou a 218 votos, mas, no final das contas, ele teve um trabalho de convencimento com esse pessoal, prometeu cargo, prometeu um monte de coisa e, no final das contas, eles aceitaram, votaram e ele vai ser empossado como presidente da Câmara, né? Enfim, no final das contas, é uma boa medida. Tem que ser ele mesmo, porque ele é da ala moderada dos republicanos, né? Teve gente que estava brincando de chamar o Trump, porque lá nos Estados Unidos tem um negócio que, para você ser presidente da Câmara, você não precisa ser um deputado eleito. Os deputados podem votar em qualquer pessoa que eles queiram, então, em tese, eles poderiam votar no Trump e eleger o Trump, né? Mas ia ser tanta dor de cabeça, e vocês sabem também, né? Os republicanos, nem todos os republicanos gostam do Trump. Então, não teria chance de juntar também os 218 votos. Se não fosse o McCarthy, não seria ninguém, no final das contas, né? Enfim, mas ele acabou sendo eleito lá. Agora, repara a dificuldade que foi. E isso é uma coisa que diz muito sobre como é que vai ser aqui no Brasil também, né? Olha só isso aqui, ó. Para conseguir a votação, ele teve que se comprometer a dar cargo para esse grupo mais radical lá do Freedom, e, além disso, se comprometeu também a aceitar que um voto de desonra de qualquer congressista pode colocar em votação o cargo dele. Então, qualquer congressista que quiser pode questionar o cargo dele e aí bota em votação para ver se ele continua como presidente da Câmara ou não. Ou seja, vai ficar um inferno o mandato dele, no final das contas, né? Tem muita gente achando que ele não vai conseguir governar a Câmara, no final das contas, não vai conseguir organizar a Câmara dos Deputados lá, né? Realmente é uma coisa preocupante isso. Mas, enfim, o que isso mostra que pode ser aplicado aqui no Brasil também? O que mostra é que houve um descolamento do interesse do Trump dos americanos lá da direita. Ou seja, esse grupo mais radical de republicanos mais à direita, eles não estão muito preocupados com Trump ou não Trump, quem é que vai ser presidente, não interessa. A pauta deles é uma pauta realmente de contestação mais forte ao Biden e eles não queriam o McCarthy justamente porque ele é um cara moderado, eles querem alguém para bater no Biden, né? Mas repara como é que isso enfraqueceu, no final das contas, os republicanos, né? Eles acabaram custando a colocar o cara lá e o cara, em qualquer situação que possa ter mais complicação, ele pode ser tirado, então vai ser uma dor de cabeça danada para ele governar a Câmara. Então, realmente, acabou sendo algo muito complicado por lá, né? Isso acaba prejudicando essa coisa. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui no Brasil, porque o que eu falo, enquanto o Bolsonaro era o grande aglutinador da direita, tá tudo bem, não tinha problema nenhum. Agora, a gente, existe a possibilidade, eu espero que isso não aconteça, não existe nenhum motivo para isso acontecer, mas todo mundo sabe que é uma possibilidade, que seria o STF julgar Bolsonaro inelegível, ou julgar, ou até prender ele em algum momento. Eu não tenho motivo para isso. Eu até acho que eles não vão fazer isso. O STF, não. Um juiz eco de primeira instância pode ser que mande prender Bolsonaro. O STF, eu não acredito que faça isso. Mas não descarto, não. Pode ser que façam. Agora, repara, tirando o Bolsonaro da jogada, a direita brasileira pode ficar realmente mais órfã e podem começar a surgir esses movimentos dissidentes. É preciso prestar atenção nisso daí para evitar que isso acabe enfraquecendo a própria direita. O pessoal à direita demais pode acabar prejudicando o pessoal mais meio termo. Foi o que a gente viu acontecer lá na Câmara Americana. Vamos ver como é que vai ser essa próxima etapa na Câmara dos Representantes. Uma coisa importante. O Kevin McCarthy é a favor do financiamento da guerra na Ucrânia. Então, não deve ter nenhum problema de continuidade. Existe um grande número de republicanos que é a favor também. Então, mesmo com os republicanos ganhando a maioria na Câmara, não deve ser interrompida a ajuda à Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.